Ora, saudações netwebáticas, sejam então bem-vindos aqui ao canal do NetWeb e hoje vou-vos mostrar algumas coisas que estão escondidas nesta nova temporada nomeadamente uma moeda, que não sei se vou conseguir mostrar neste vídeo ela só aparece algumas vezes e também um armário, aquele bloco de livros que é uma passagem secreta em que parece o Deadpool com o Pili e a gente Pili a passar para o lado de lá e temos então essa passagem secreta no trailer desta nova temporada eu vou tentar mostrar isto neste vídeo, estamos a jogar solo, vai ser complicado mas a situação é aqui nesta casinha, portanto fica aqui no bosco choroso vou então cair aqui em cima, vou secar já aqui na cheminé para poder ganhar aqui o baú, ainda assim não aparece aqui alguém de forma mítica se vocês verem aqui esta casinha vocês reparam que aqui é este este retrato, este painting se vocês verem com uma picareta é esta moeda é um nome e diz recurso básico encontrado em todo o mundo ouro portanto, vocês têm aqui esta moeda podem então fazer qualquer coisa com ela que ainda não sabemos depois, se nós formos aqui a este esta estante, dá para rodar e se nós rodarmos e formos lá para baixo propostamente para os controles do Deadpool nós vamos encontrar aqui os ursos devem ter uma ligação qualquer ou qualquer coisa mais que a Epic Amp esteja a preparar temos os ursos temos aqui o gnome e nesta situação dá para sair por este lado portanto e aqui dá o sinal de proibido portanto, vocês têm aqui uma situação que Epic Games tornou possível, não é? portanto, temos a entrada através da estante e basicamente temos aqui um esconderijo secreto e temos a moeda o que é que isso significa? portanto, eu espero pela tua resposta aí nos comentários segue o canal subscreve partilha com os teus amigos e sobretudo a raça eu sou o NetWeb espero que esteja tudo bem com vocês NetWeb is off